já vai aqui talvez sair a flash para tirar informação, exatamente, sai então aqui a flash não vai encontrar nenhum jogador e temos gold aqui numa posição não muito usual, num pistol round, já aqui spot a mizuidade, então assim entre, ele é rapidamente também aqui stanado pelo dog da sky, já aqui qualquer, o site está completamente aberto então para ocorrer aqui o plant por parte da equipa de flame art, sai também já aqui a smoke por parte de HP, a minha zona do link e rapidamente aqui o muito bom combo aqui por parte da gold, que consegue então dar aqui o double such ali, garantir aqui a pique, mas é foros com uma double, a tentar então aqui segurar esta ronda, mas temos o Gecko a difusar e acaba mesmo por conseguir difusar aqui a bomba, graças a esta habilidade nova que é o wingman, que consegue então difusar a bomba e ter o próprio Gecko a defender o difusar, muito bem, aqui por parte da equipa dos oddivelas, consegue então garantir aqui o plant, o difusar, temos também ali a smoke por parte do arbor, que consegue também dar ali alguma proteção ao wingman, que garante então aqui o difusar, no caso, para a equipa de oddivelas. Parece que temos outra vez mesmo 3 jogadores a jogar ali na zona da main, parece que estão ali a farmar orbs para o kinero, ele que está a jogar de arbor, que tem uma ulti muito boa para retake, e agora sai aqui a parede, já tem informação de onde estará o alarm bot, mas kinero aqui com uma double kill, já a abrir a ronda. E agora tem mais 2 jogadores pela frente aqui na zona da arte, e é das que consegue levar aqui a melhor sobre foros, mas rapidamente ocorrem ali muitas trades na zona da arte, e agora HP num 1 para 3, aqui situação muito complicada aqui para o jogador da equipa dos oddivelas, e agora blanks, não vai conseguir, mas gold vai dar a trade e finaliza assim, aqui é a segunda ronda para a equipa dos oddivelas. Muito bem jogado aqui pela equipa dos oddivelas, conseguem garantir então aqui a segunda ronda, no entanto perdem 3 armas, e ainda temos ali também a perda de um colete no gold, que acaba por ter que comprar então aqui o full shield nesta ronda, acaba por sofrer aqui um dano, aqui a economia da equipa dos oddivelas, eles que vão jogar então agora aqui este bonus round, contra um full buy por parte dos flame arts, sai aqui o double satchel por parte do gold, já aqui a tirar informação, e vai garantir assim a orb, temos 4 jogadores nesta ronda, nesta zona, apenas Riggs é deixado então aqui sozinho, na zona do A, ele aqui com o seu setup, mas parece que o flame arts ainda não fez qualquer avanço aqui no mapa, parece que vão optar então aqui pela zona do A, temos aqui a amazing, que já dá aqui o shoulder, e acaba por sepultar então aqui a torre da killjoy, acaba então aqui por ser partida, é partida então aqui a torre da killjoy, não há qualquer informação, e parece que temos 4 jogadores então aqui na zona do A, por parte de oddivelas, e talvez então aqui um rotate por parte de flame arts, que vão optar então por jogar aqui na zona do meio, vamos ver, sai aqui a parede do arbor, nesta zona da double door, mas mesmo assim não vai parar aqui o push da equipa dos flame arts, aqui já temos misio já preparado com o seu dash para dar então aqui o seu, a sua smoke, não, parece que apenas dá a smoke, não vai utilizar o seu dash, e agora temos aqui blanks, que já usa o seu poison aqui, tenta atirar, e a gold que já dá então aqui entre, e gold com uma double kill, consegue levar a mais uniformes, deixa já reduzida a 3 jogadores aqui a equipa de flame arts, apenas 10 corpos no relógio, e não vão ter tempo, não vão ter tempo para plantar aqui a equipa dos flame arts, e nova ronda assim para os oddivelas, que vão garantir assim a sua terceira ronda, e agora flash aqui de 10, mas é rapidamente partida, e misio aqui com uma double kill, eles que estavam aqui a tentar jogar mais agressivo, aqui a equipa de oddivelas para tentar trazer aqui algum dano à equipa dos flame arts, em termos de economia, não conseguem, acabam por cair os dois jogadores, mas não interessa, porque acabava por ser o seu bónus aqui da equipa de oddivelas, e agora sim, full buy por parte da equipa de oddivelas, no entanto, flame arts ainda vai conseguir comprar nesta ronda, vão conseguir então, comprar nesta ronda aqui a equipa dos flame arts, apenas ali, temos o capitão de equipa, a amazing, que vai optar por jogar apenas com uma bulldog, e eles que já estão aqui a ganhar esta zona do A, tem informação que estará aqui um jogador na zona do meio, talvez aqui o lurker, não sabem então aqui, a equipa de oddivelas, eles tinham 5 jogadores na zona do meio, não há qualquer jogador, nem no B, nem no A, apenas o setup daquilo Joy ali a defender a zona do A, e parece que temos a amazing, que vai usar o seu cão aqui para tirar a informação, já atirar a informação que estará então, o Kiner ali na zona da arte, eles que não sabem que, também estão 2 jogadores, mas, gold, dá aqui em entry na zona do double doors, consegue eliminar, um jogador então aqui da equipa dos flame arts, já, tem a informação que estará pelo menos um jogador a puxar, 2 jogadores então agora aqui com o dash da jet, e agora a amazing, com uma situação aqui muito complicada, vai segurar então aqui o plant, e agora um retake, 5 para 4, da equipa dos oddivelas, já tem a informação que não estará ninguém no CT, e tem também ali a torre do Foros, a ver as costas, sai agora aqui ulti por parte de gold, ele que está aqui a tentar tirar a informação de onde estarão os jogadores da equipa dos flame arts, e agora muito perto de garantir aqui aquilo, mas atenção, saem aqui, picos para os dois lados, e gold, ainda consegue garantir aqui aquilo sobre o míssil, fica muito batido aqui os jogadores, e acaba por ser o clutch, porque lá está, Gecko aqui, muito importante para garantir este clutch, ele que consegue assim, a sua segunda ronda, bem, completamente ridículo, sai agora o pause, tático por parte, da equipa de flame arts, que não estava à espera de ver aqui um Gecko, neste jogo, e o Gecko aqui a garantir já a segunda ronda, com o seu wingman, teve ali o defuse na primeira, e agora nesta quarta ronda, a garantir assim, o defuse, com o seu wingman, bem, que, bem jogado, por parte aqui da equipa de Odivelas, que, consegue então trazer aqui o Gecko, lembrando que o Gecko nunca esteve, proibido, aqui nos jogos do, até porque, o boneco saiu antes, da competição, ter iniciado, e aqui, Odivelas, a conseguir então, tirar partido disso, e, conseguir então aqui o Gecko. Para quem não conhece, por isto ser também um boneco novo, basicamente as habilidades, a primeira habilidade, que é ali o C, no meu caso, é o Mamoli, ok, o E, acaba por ser, o tal wingman, que consegue defusar, e plantar a Spike, o seu, no caso do meu mousebutton 5, é uma flash, e, o seu ulti, acaba por ser, meio que como se fosse, um cão da Sky, que acaba por dar detain, às pessoas, que, acerta. Bem, muito bem jogado aqui, por parte da Odivelas, a conseguirem garantir então, aqui estas, duas rondas, graças a este boneco, ele que também consegue, como estamos a ver aqui, apanhar as suas habilidades, e ficar com 10 segundos de cooldown, em cada uma das suas habilidades, apenas a sua, o seu C, no meu caso, não, não consegue apanhar, sendo ele uma Molly, e, bem, vamos ver então, qual é que vai ser aqui a resposta, por parte dos Flameheart, a esta, até agora, a este domínio, completo por parte da equipa da Odivelas, que, está a ganhar, por, 4 a 0. vamos ver então, parece que vamos tecer aqui um, push para a zona do meio, temos Mizio ali, com as suas daggers, e, a Riggs aqui com uma, ui, já viu ali o bracinho, já viu ali o bracinho, mas não consegue, Amazing, acaba por conseguir levar a melhor, e agora, temos os jogadores aqui, a puxar pela zona da arte, Blanks sozinho, aqui, a defender, o Bobo Sighto A, e saem os Seekers, por parte de Amazing, já vai tirar aqui a informação, de onde estará, então, aqui o Blanks, Saiu, Dash, fica muito tagado, ali o Mizio, mas consegue, sair da se, consegue então, finalizar o Mizio, com a sua, com a sua Molly, e, consegue também ali, finalizar mais um jogador, e agora, fica o seu ulti, usa o seu ulti, para finalizar então, aqui o Foros, e, Blanks ainda consegue finalizar, a Maisin, e agora, vão outra vez, usar então, aqui o Wingman, para, dar o defuse, e, HP, no 1 para 3, não vai conseguir, então, aqui a ronda, e, finaliza assim, a 5ª ronda, para a equipa, Dodivellas, bem, muito complicado, aqui, para a equipa, de Flamard, este Gecko, tem estado a dar, um trabalho, imenso, aqui, à equipa, de Flamard, lembrando, que eles não estavam, à espera, tivemos ali o coach, a perguntar, de início, se podiam utilizar o Gecko, e, não estariam aqui, à espera, desta pique, e, acaba, então, aqui, por, fazer, aqui, a 5ª ronda, para a equipa, dos Dodivellas, bem, muito, complicado, até agora, para a equipa, de Flamard, entrar aqui, no jogo, vamos lá, ver, qual é, que vai ser, então, aqui, a resposta, por parte, da equipa, dos Flamard, deles, que, ainda não conseguiu, então, aqui, nenhuma ronda, eles, que, ainda, tem, então, para jogar, parece, temos aqui, um setup, de, 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 3 pessoas, outra vez, aqui, na zona do A, por parte, dos Dodivellas, mas, talvez, aqui, o B, seja, o homicide, de eleição, por, Flamard, depois, temos ali, a Amazing, juntamente, com o descador, na zona do Long, com, a bomba, Blanks, mete, agora, aqui, a sua, no One Way, para ganhar, também, algum tempo, aqui, na zona, do Main, Ui, boa, bala, aqui, de Blanks, mas, rapidamente, Mísio, acaba, por dar, aqui, a trade, e, temos Ricks, agora, sozinho, que, vai, acabar, por ser, puxado, duas, boas, entre, aqui, para o, duelista, da equipa, dos, Flamard, que, já, deixa, reduzido, a, três, jogadores, a equipa, dos, Odivelas, a bomba, que foi, agora, então, aqui, plantada, vamos ver, se, vai, então, aqui, usar, outra vez, o seu, iman, e, atenção, porque, Gold, consegue, uma, uma, entre, ui, boa, bem jogado, ui, que boas, bolas, aqui, do, jogador, da equipa, dos, Odivelas, e, agora, temos, um, para um, das, HP, mas, é, HP, que, vai, finalizar, para a, primeira, ronda, da equipa, dos, Flamard, muito, bem jogado, vimos, agora, aqui, outra vez, Dust, aqui, a, tentar, usar, o seu, wingman, para, tentar, disfusar, a bomba, não, conseguiu, HP, consegue, assim, matar, o, wingman, e, finalizar, o Dust, garantindo, assim, a, primeira, ronda, para a, equipa, dos, flemard, muito, bem, jogado, vamos, então, aqui, para a, sétima, ronda, aqui, desta, partida, e, parece, vamos, ter, aqui, um, push, pela, zona, do, meio, da, equipa, de, odivelas, eles, não, um, vai, muito, forte, agora, nesta, ronda, e, é, míseo, que, consegue, dar, então, aqui, entre, mas, gold, já, responde, como, aquilo, sobre, HP, e, agora, 4, para, 4, sai, lockdown, por parte, da, equipa, do, slime, art, para, dar, clear, naquele, bom, site, do, aí, temos, os, quatro, jogadores, da, equipa, do, de, velas, aqui, na, zona, da, arte, bomba, vai, ser, plantada, sem, qualquer, problema, não, temos, aqui, nenhuma, habilidade, por parte, sai, lockdown, também, por parte, então, aqui, da, equipa, dos, odivelas, que, acaba, por, responder, então, aqui, atenção, aqui, gold, com, uma, double, kill, gold, acaba, por, dar, aqui, um double, satchel, garantindo, assim, 2 kills, para a sua, equipa, sai, vai, para, speed, vai, então, aqui, a bomba, a ser, defusada, e, blanks, ainda, consegue, finalizar, então, sobre, JK, e, finaliza, assim, para, a, sexta, ronda, da, equipa, de, velas, bem, mas, que, rondasse, aqui, de, gold, que, consegue, ali, aquilo, no meio, a ronda, para, a equipa, dos, odivelas, bem, que, ronda, duelista, da, equipa, odivelas, vamos, então, aqui, para, a, oitava, ronda, da, equipa, hum, daqui, da, do, do show, aqui, perl, o mapa, picado, então, por, hum, odivelas, e, até agora, está, hum, a, aqui, mostrar o porquê, ui, boas, balas, aqui, de rix, com uma triple kill, e, quadra kill, aqui, de rix, a finalizar, para, a, sétima ronda, da, equipa, de, odivelas, muito bem jogada, aqui, equipa, dos, e mar, também, não, tinha, hum, muita, muito dinheiro, e, então, por, sair, prejudicado, aqui, nesta ronda, e, garante, então, assim, a, sétima ronda, para, a, equipa, dos, odivelas, muito bem jogado, ali, assim, os, os, flamard, tentarem puxar, na zona, da, double door, acabo, por, conseguir, agora, parece, vamos ter, aqui, um avanço, pela zona, da, já, aqui, três jogadores, a, avançar, nesta zona, mas, parece, que, seria, apenas, para, aqui, um, fake, e, qual é, que vai ser, então, aqui, a, resposta, equipa, já, dois jogadores, na zona, do A, mas, parece, que, os, flamard, vão optar, então, aqui, para, jogar, para o B, e, agora, gold, acaba, por, não, dar, a entry, acaba, por, míssio, dar, então, aqui, a, first kill, para a sua equipa, sai, agora, aqui, a, parede, do, a, smoke, no caso, do, do, árvore, já, são, que, estarão, dois jogadores, então, aqui, na zona, do CT, temos, aqui, a, a, tentar, a, tentar, furar, não, vai conseguir, e, agora, muito complicado, aqui, para a equipa, de Odivelas, agora, este, retake, sai, agora, aqui, a, flash, acaba, por, não, conseguir, flash, ninguém, e, agora, muito, complicado, mas, é, míssio, com, uma, double kill, e, fica, neste, bomb site, do B, muito, bem, jogado, aqui, pelo, duelista, da, equipa, dos, flame art, aqui, com, a, abrir, o, 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 sobre o gold, e, depois, com, aquela, double kill, ali, na zona, do, 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 vamos, agora, qual, vai ser, a resposta ao Divelas, que, apesar de estar bem no jogo, não pode adormecer, se quiser garantir, aqui, este, este, este mapa, parece que, temos aqui, dois jogadores, a ver, aqui, o push, da zona, do, do art, vai sair, aqui, o dog, por parte, da equipa, dos flame art, já, tira aqui, então, informação, o duelista, da equipa, dos flame art, já, está aqui, muito avançado, nesta zona, e, temos, não temos, ninguém, da equipa, dos, ui, boa bala, aqui, do gold, já, dar, então, aqui, a entry, para os adivelas, e, rapidamente, força um rotate, e, Blanks, está a ouvir tudo, Blanks, tem, toda a informação, de onde estarão, os jogadores, então, aqui, do flame art, que estão a puxar, no entanto, ainda não força nenhum rotate, e consegue levar o primeiro, mas, não leva o segundo, é, Mísio, que vai, então, levar aqui, dá aqui, a trade, e agora, Kineiro, sozinho, já está aqui a ouvir, o pux, boa bala de Kineiro, sobre Mísio, consegue já levar, aqui, o duelista, mas, a bomba, vai acabar por ser plantada, ele, que tem aqui, o seu ulti, mas, vai esperar, pela rotação, da sua equipa, para utilizá-lo, muito bem jogado, aqui, por parte, de Kineiro, a aguentar, e agora sim, vai usar, então, aqui, o ulti, vai saber, que não está ninguém, por perto, e, temos aqui, Dust, que vai acabar por ser spotado, pela, pelo, flash, o, pelo, larmbot da Killjoy, e agora sim, vai sair a parede, bomba, vai começar a ser, defused, muito complicado, aqui, para a equipa, dos, Odivelas, exatamente, e agora, Foros, tem que tentar, mas, não consegue, bomba defusada, para a oitava ronda, da equipa, dos, Odivelas. Vamos ver, aqui, como é que vai, como é que vai, então, a equipa, dos, Flamard, face a este, domínio, dos, Odivelas, até agora, 8-2, muito complicado, vamos ver, então, como é que, se vai portar, aqui, equipa, que ainda tem, o, CT site, todo, para, dar, comeback, parece, que há aqui, um default, por parte, de ambas as equipas, temos de novo, ali, o Dog, da Sky, a tirar a informação, aqui na zona da arte, que não estará ninguém, então, nesta zona, já temos, o Mision, muito puxado, aqui, a ver, que já tem a informação, que não estará ninguém, então, na zona da arte, temos, ali, um setup, muito, puxado, então, aqui, na zona do A, temos gold, aqui, com este operator, será que vai conseguir levar, aqui, o primeiro jogador, nesta ronda, e, acaba por conseguir, sim, leva, então, aqui, o primeiro jogador, ele, que vai, agora, sair, e, agora, das, das, tem a roda nas mãos, mas, vai acabar por ser espotado, mas, mesmo assim, consegue, consegue, tirar, então, a escala de equação, vai usar o ulti gold, e, consegue, também, matar, aqui, JK, e, agora, fica, apenas, um jogador, é Foros, 1 para 5, já tem a informação, então, aqui, do jogador, do Rix, mas, não, consegue, e, acaba, por finalizar, assim, a nona ronda, para a equipa, de Odiveles, que, está, num domínio, completo, sobre a equipa, de Flamard, lembrando, que, aqui, a equipa, de Flamard, talvez, fosse, a favorita, a ganhar este jogo, também, pelo seu historial, até agora, ganharam os campeões, em título, os Medusa, e, estavam, com, 3 vitórias, depois, da vitória de ontem, na tabela classificativa, enquanto, que Odiveles, conta, apenas, com, uma vitória, e, assim, talvez, os Flamard, viam-se como favoritos, no entanto, Odiveles, aqui, a mostrar, grande qualidade, e, a conseguir, então, aqui, uma boa primeira alfa, muito boa, mas, ainda não acabou, ainda temos, aqui, mais uma ronda, para esta, última alfa, e, temos, aqui, uma aposta, para o bomb site do A, por parte de Odiveles, que, acaba, por não fazer, muito efeito, porque, a equipa de Flamard, acaba, por puxar, por completo, aqui, o bomb site do B, e, já tem a bomba plantada. das duas equipas, Cosmic Divine, nas mãos da HP, e, o ulti, ali, por parte, do Gecko, ele que, certamente, vai utilizar, por ser um ulti, tão bom, para retake, eles que, já forçaram, então, aqui, o lockdown, estão, então, aqui, à espera, e, temos Kinero, aqui, na ponta, vamos ver, acaba por ser, então, aqui, utilizado, o lockdown, por parte, da equipa, de Odiveles, ui, e, aqui, Kinero, acaba por ser, detained, não sei como, e, agora, vamos sim, vamos ver, o wingman, a tentar, dar, o defuse, agora, desce, com, o ulti, mas, não, não conseguem, não tem tempo, e, ronda, então, aqui, para a equipa, dos flameard, bem, eu nem estava a perceber, o que é que estava, a acontecer, nesta ronda, e, assim, a equipa, de flameard, garanta-se, o 9-3, e, vamos ver, aqui, um 9-3, curse, será, muito bem jogado, por parte da equipa, dos flameard, que usou, ali, o lockdown, Foros, usou o seu lockdown, no momento, exato, no momento, perfeito, que, garanta, assim, mais tempo, à sua equipa, e, conseguem, assim, garantir, a ronda, muito bem jogado, vamos ver, como é que vão responder, agora, os odivelas, neste ataque, eles que, têm, assim, a vantagem, por 9-3, uma vantagem, muito confortável, mas, já vimos, muitos jogos, 9-3, a acabarem, na derrota, da equipa, que, começa a ganhar, vamos ver, parece que sai, já ali, tiragem de informação, parte de HP, que estará, pelo menos, dois jogadores, aqui, na zona do long, e, parece que, vão jogar para retake, será? Exatamente, estão aqui, a poupar as habilidades, já sai, double-satchel, parte de Gold, e, atenção, Blanks, acaba, por conseguir levar, o HP, aqui, pela sua Molly, e, temos, agora, Gold, aqui, a tentar, e, acaba por ser, se está nada, que o JK, acaba por morrer, e, agora, Foros, responde, 3 para 3, 3 para 3, bom apontado, aqui, no bomb site do A, vamos ver, como é que vão jogar, agora, os jogadores, da equipa de Flameheart, eles, que têm que correr, atrás, aqui, do resultado, já, entram, mais rapidamente, Blanks, com uma double kill, e Riggs, a fechar, garantem, assim, a décima ronda, para a equipa, de Odivelas, muito bem, jogado, aqui, por parte, da equipa, de Odivelas, que, consegue, assim, parar, o push, e agora, isto vai ser, uma ronda, muito, típica, porque, 5 jogadores, na zona do A, por parte, de Flameheart, e 5 jogadores, na zona do B, por parte, de Odivelas, acaba, por não, resultar, aqui, muito bem, o, o stack, a bomba, vai, aqui, sem qualquer problema, ser plantada, pela equipa, dos Odivelas, e aqui, está, a função, outra vez, do Wynman, aqui, a plantar, a bomba, já está, a bomba, plantada, sem qualquer problema, e agora, 5 para 5, temos, obviamente, aqui, os Odivelas, em vantagem, pelas armas, que tem, e agora, Gold, já consegue, dar, então, aqui, a entry, e ele, continua, continua, picado, para tentar, apanhar, então, aqui, alguns jogadores, da equipa, dos Flameheart, que, tem, então, aqui, a sua, Wanda, acaba, por ir, não, spamar, mas, rapidamente, acaba, por cair, os jogadores, da equipa, da Flameheart, acaba, por cair, um a um, e fica, rico, sozinho, que, cai, para, Kinero, e garante, assim, a décima, primeira, ronda, para, a equipa, de, Odivelas, muito complicado, aqui, para a equipa, de Flameheart, que, ainda, não, conseguiu, entrar, a 100%, aqui, no jogo, vamos ver, se, conseguem, então, agora, no seu primeiro, buy round, aqui, atacar, atacar, a defender, peço desculpa, o ataque, acabou, por não ser, muito bom, aqui, por parte, desta equipa, já, está, aqui, a haver, um avanço, pela zona, da arte, já, tem, ali, muita, informação, a equipa, de Flameheart, que, já, tem, três, jogadores, ali, na zona, do B, e, onde, deixam, a Mísio, sozinho, ali, a ver o push, já, tem, muita, informação, muito, controle, aqui, do mapa, e, agora, Foros, mete, aqui, o seu, larmbot, já, tem, informação, que, estará, pelo menos, dois, jogadores, na zona, da arte, e, já, acontece, o roteiro, sai, o roteiro, por parte, da equipa, de, do Flameheart, para a zona, do A, no entanto, ok, parece, que, vai, sim, haver, um push, para este, bom site, até, porque, temos, ali, no caso, Blanks, com a bomba, a vir pela zona do main, completamente, sozinho, e, agora, a GK, acaba por levar, aqui, a Flash, mas, é, a Maisin, consegue abrir, já, aqui, com, duas kills, a Maisin, aqui, o capitão, da equipa, do Flameheart, já, conseguir, dois abates, e, rapidamente, Blanks, também, consegue, aqui, uma triple kill, a responder, pela equipa, dos Odivelas, Mísio, consegue, agora, levar, gold, e, agora, um 2 para 2, temos, dois jogadores, a vir, aqui, pela zona, e, Riggs, consegue, levar, já, um, e, agora, HP, também, já, consegue, levar, o Blanks, e, tem, informação, onde, estará, o jogador, e, consegue, HP, finalizar, Riggs, e, garantir, assim, a, quarta ronda, para a equipa, dos, Flameheart, muito, bem, jogado, aqui, por HP, que, consegue, pacientemente, abrir, ali, o, o, e, apanhar, Blanks, desprevenido, e, finalizar, sobre, Riggs, muito, bem, jogado, vamos, agora, aqui, para o, 11, 4, full, by, por parte, da equipa, de, Odivelas, enquanto, que, Flameheart, vai, ter, que, se, agarrar, ao, que, tem, ok, parece, vai, haver, margem mínima, para os, flameheart, trabalharem, mas, vamos, ver, aqui, como, é, que, se, vão, safar, já sai, uma satchel, por parte, do gold, acaba, por não, tirar a informação, ele, que, não, usa, aqui, a segunda satchel, sai, em, seekers, por parte, da equipa, Flameheart, que, já, tiram a informação, que, estarão, aqui, vários, jogadores, na zona, do long, e, agora, ah, Blanks, aqui, puxado, na zona, do meio, vamos, ver, se, ele, vai, tentar, de alguma, maneira, apanhar, aqui, um timing, para, apanhar, aquele bombo, do A, temos, Mísio, e, Amazing, os, juntos, na zona, do double doors, mas, aqui, ambas, as equipas, muito, pacientes, a, a, esperarem, aqui, pelo, push, e gold, que, acaba, aqui, por, puxar, mas, ainda, não tem informação, e, agora, vê, HP, que, vai, conseguir, levar, mas, tem que destruir, não, vai, conseguir, e, acaba, pela bomba, ser plantada, lá, está, a, utilidade, do Gecko, e, por, falar em Gecko, é, das, que, consegue, levar, já, dois, jogadores, e, agora, temos, numa situação, um, para, três, muito, complicada, vamos, ver, aqui, o que, é, que, o jogador, da, equipa, dos, um, Flameheart, vai, conseguir, fazer, o que vai tentar causar aqui é o Wall, mas, não, é, das, que, acaba, por finalizar, pela smoke, e, garante, então, assim, a, décima segunda ronda, para a equipa, de Odivelas, expo, então, para a equipa, dos Odivelas, parece que vamos ter aqui um avanço para a zona do A, temos aqui, ui, muita utilidade aqui gasta, mas é Rix, que acaba por dar, então, aqui entre sobre o Amazing, aqui Gold estava, completamente flashado, mas acaba por conseguir sair ali do pool, do HP, acaba por conseguir sair em segurança, e Rix, acaba então, por dar, então, aqui a trade, a trade, não, a entry sobre, o Amazing, e agora, parece que vamos ter um push, para a zona do B, já sai, então, aqui um push, e parece que, já ter a informação aqui, os jogadores, da equipa, dos, Flamard, mas, vão optar aqui, pela zona do meio, e temos aqui, Rix, que vai se botar aqui, 4 jogadores, Rix, bem, deve-se ter assustado, com a quantidade de jogadores, que viu, e rapidamente, a equipa, de Odivelas, movimenta-se, sabe onde estão, todos os jogadores, da equipa, dos Flamard, e parece que estão todos, então, aqui a puxar, pelo link, sai ulti, por parte do Arbor, sai lockdown, também, por parte, do Foros, mas, acaba por ser aqui, destruído, sai ulti, também, por parte do Gecko, que vai parar aqui, o defuse, e agora, Foros, vai ter que fazer aqui, um brilharete, e não consegue, get us, que com uma double kill, vai finalizar, por um 13-4, para a equipa, do Odivelas, let the bass kick, let the bass kick, let the bass kick, let the bass kick, E aí